Olá pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal dica e dinheiro e nesse vídeo quero trazer para você eu tinha prometido eu tenho um outro vídeo gravado sobre esse assunto mas eu quero falar hoje é da extensão essa extensão aqui vidlq ou seja vidq é uma extensão muito boa é para você que trabalha com vídeos no youtube para você que tem um trabalho tem um canal aí no youtube e precisa de de estar é trabalhando o s o dos seus vídeos essa extensão vai lhe ajudar bastante eu quero abrir esse vídeo aqui esse vídeo aqui é um vídeo meu eu digitei aqui extensão vidq dica de s o para vídeo é e esse vídeo está em primeiro lugar aqui eu quero mostrar para você algumas coisas aqui não vou deixar ele rodar vou vou desligar que eu quero mostrar mesmo só o que a extensão mostra para nós aqui no vídeo esperar carregar então aqui ela me dá a pontuação de s o do vídeo a pontuação desse vídeo está é 69.4 é uma pontuação boa aqui tem algumas tags que estão ranqueando ele na primeira posição essa tag aqui ó primeira 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 então essa extensão ela mostra aqui ó é aonde que está posicionado as tags se alguém chamar por exemplo dica de s o dica s o como ter seu vídeo na primeira página do youtube vídeo que você pode ver que ele vai abrir essa outra página aqui vou colar aqui olha aí ó tá na primeira como está mostrando aqui primeira primeira se você pegar aqui ó página página observa bem que está na quinta posição aqui vamos ver se vai dar certo aqui Olha aí Quinta posição Então é uma extensão muito boa Isso para você trabalhar as tags do vídeo E poder rankear o seu vídeo Nas primeiras posições Eu tenho vários vídeos aqui no canal Que indica como fazer isso E como você adquire essa extensão Você digita aqui No Google VIDE LQ E ela vai aparecer aqui VIDE LQ Verso o YouTube Essa primeira aqui Aí você clica em cima E aí ela vai vir para essa página aqui Aí você vai clicar Adicionar o clone Eu não vou clicar porque eu já tenho ela Aí você vai adicionar Ela vai aparecer aqui E aí você vai ter que fazer um cadastro Nela Para você logar Aí depois que você fazer o cadastro Você Ela vai aparecer automaticamente Quando você entrar no canal Quando você for assistir um vídeo Automaticamente Ela te dá o resultado do vídeo aqui Por exemplo Aqui esse vídeo é meu Esse que nós olhamos é meu Tem esse outro aqui Falando dela também Da extensão também Você pode olhar aqui Olha aí Olha aí Ela dá todos esses resultados aqui Esse resultado Olha aí A pontuação desse vídeo está ruim Ele está ensinando Por exemplo Eu vou mostrar um negócio aqui Para vocês Por exemplo Se ele coloca Essa tag aqui VIDE Q para clone YouTube Você quer ver Tanto que essa extensão é boa Presta bem atenção Olha aí O vídeo dele está em terceiro Aqui Aparecia Ia aparecer em terceiro Essa tag aqui Era uma tag De ele colocar ela Aqui Que se ele coloca Ela aqui Ela ia dar Mais ponto No SEO Ó Indexa É Se ele pegasse Isso aqui Por exemplo Essa daqui Com certeza É a palavra-chave dele Olha aí Primeira posição Ela ia dar Uma tag Na primeira posição Para ele Era só colocar aqui Então o que eu ensino Para você Nesse vídeo Nesse outro vídeo Meu aqui É onde você Posicionar suas tags Como você colocar Suas tags No vídeo Para que Quando a pessoa Chamar Por alguma tag Daquela Seu vídeo Apareça Sempre na primeira posição Esse daí É um trabalho De SEO De otimização Do seu vídeo Então esse vídeo É isso daí Que ele vai te mostrar Para você Outra coisa Quando você Abre o vídeo Aqui Você pode ver Que ele Ela mostra Aqui Todas as pontuações Aqui Ela dá Ela dá tudo Ela define tudo Aqui As curtidas Tudo Até quantas vezes Foi compartilhada Mostra que Ela dá resultado De tudo E se você For para a versão Paga Ainda melhor Ainda Vai melhorar Mais ainda Pode ver Conforme vai Assistindo o vídeo Ela vai subindo A pontuação É muito importante Essa Essa extensão Ok Espero ter lhe ajudado Essa extensão O vídeo Para seu vídeo Ok Eu falei sobre isso Se esse vídeo Foi bom Deixe o seu like No meu canal Nesse vídeo Deixe seu comentário Me ajude Com as suas Curtidas Porque isso é muito Importante para mim Tenha muito sucesso Tchau 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 Tchau